Olá meus alunos, olá minha aluna, olá meu aluno, eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, eu agradeço você que está aqui do outro lado assistindo a essa aula, ajudando o canal a crescer e se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever ao final dessa aula, se você gostar deste conteúdo, se esse conteúdo conseguir auxiliar você de alguma forma, não deixe de curtir, que é uma outra ajuda que você consegue dar para mim aqui do lado de cá. Então vamos lá, sem mais conversas, sem blá blá blá, eu vou tentar ser o mais simples possível nessa primeira explicação para que a gente já possa, com esses conceitos iniciais, ter uma luz, um caminho a seguir para resolvermos quatro problemas ainda nessa aula. Então eu acredito na sua capacidade, eu acredito que você, prestando bastante atenção e refletindo em cima das informações que eu estiver fornecendo para você, a gente vai conseguir resolver juntos todos os problemas desta aula. Então temos aqui, x mais y igual a 40, x menos y igual a 100. Temos o método da substituição e o método da adição, dois caminhos que a gente consegue seguir para resolver esse tipo de problema. Eu vou optar aqui, neste vídeo, pelo caminho que ao meu ver, uma opinião minha, é o caminho mais curto. Então eu quero que você aprenda como eu aprendi, ok? Então eu vou trazer aqui, explicar como é que funciona esse tal de método da adição para a gente resolver de vez esse tipo de questão. Lembrando que a meta, né? A razão de existir do método da adição, o seu objetivo é somar a de cima com a de baixo, somar a equação de cima com a equação de baixo e eliminar ou x ou y. Não é eliminar os dois, eu devo eliminar pelo menos o x ou pelo menos o y. Um dos dois. Então vamos lá, estou com muito blá blá blá, voltei para o blá blá blá, vamos sair da teoria, vamos direto à prática. Então eu vou somar, como eu falei para vocês, as duas equações, a de cima com a de baixo. Então primeiro eu vou somar x mais x, x mais x é igual a 2x. Agora eu tenho mais y menos y. O resultado desta adição, mais y menos y, é igual a zero. Então eu consegui, através do método da adição, eliminar uma das incógnitas. No caso, eu eliminei o y. Vamos lá, somar agora 40 mais 100. 40 mais 100 é igual a 140. Então eu tenho agora 2x mais zero igual a 140. Mais uma vez, eu consegui eliminar o y. Então eu posso dar prosseguimento à resolução desse sistema. Agora eu vou simplesmente reconstruir ele, sem aquele zero que não tem mais função. Eu tenho agora 2x igual a 140. Então já estou meio caminho andado, faltam poucos passos para a gente chegar à resposta final. Então o padrão é aquele. O x vai ficar isolado desse lado. O 140 continua paradinho ali. Só que o 2 que está desse lado aqui multiplicando vai lá para o outro lado, dividindo. Agora eu tenho x igual a 140 dividido por 2. E se eu resolver essa divisão corretamente, se eu resolvi corretamente, eu cheguei ao resultado. Eu encontrei o valor de x. Eu descobri aqui que x é igual a 70. Então eu já tenho um dos valores que eu busco. Porém, o meu objetivo nesse primeiro exemplo é encontrar o valor de x e de y. E como é que eu vou fazer isso, professor? Se você olhar lá para cima, a primeira equação diz que x mais y é igual a 40. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente tirar o x e colocar o 70, já que eu descobri o valor de x. E isso vai dar origem a uma nova equação. O x sai daqui, o 70 vem ocupar o seu lugar e forma uma nova equação. 70 mais y igual a 40. Então eu tenho agora uma nova equação. E agora eu vou resolver. Da mesma forma, para você que já tem prática com equações, você já sabe o que vai acontecer. O y vai ficar desse lado, o 40 fica ali quietinho. E o 70, que está aqui somando, já que não tem sinal. O meu 70 é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então eu tenho agora y é igual a 40 menos 70. E o resultado desta subtração, desta operação, é igual a menos 30. Então agora eu tenho o valor do x e o valor do y. x é igual a 70 e y é igual a menos 30. Então eu tenho o x e o y descobertos, desvendados. Eu não tenho mais incógnita. Cada um agora tem o seu valor estabelecido. Então este é o método da adição. Lembrando que você tem que ter a base. E a base são duas. Eu digo que são duas bases. É a operação com sinais, mais com menos, menos vezes mais. Esse tipo de situação vai aparecer frequentemente dentro de sistema de equações. E é claro, o básico do básico é saber o processo de resolução das equações. Quando é que o x vem para cá? Quando é que o número vai para o outro lado? Troca de sinal? Não troca? Então você tem que chegar nessa aula já sabendo pelo menos isso. Se você chegou aqui, já sabe disso. Você está mais do que a metade do caminho andado. Você precisa simplesmente organizar o seu pensamento. Organizar o seu conhecimento. E descobrir o passo a passo para resolver esse tipo de problema. Então a gente vai resolver mais um sistema antes de eu jogar vocês na cova dos leões. Antes de eu jogar vocês lá nas questões. Então temos aqui mais um sistema. Eu tenho x mais 2y, que é igual a menos 3. E x mais y, que é igual a menos 1. Lembrando que vou resolver pelo método da adição. E o objetivo do método da adição é eliminar ou x ou y. Então vamos lá. Sinalzinho de mais. Eu somo a de cima com a de baixo. x mais x é igual a 2x. 2y mais y é igual a 3y. E menos 3 mais menos 1 é igual a menos 4. Aí eu digo para você. Eu não consegui eliminar. Nem o x, nem o y. E aí professor, esse método não vai dar certo? Vai dar certo. Só que este caminho que você vai conhecer agora, quando eu somo os sistemas de equações e nem o x, nem o y desaparecem, as incógnitas permanecem aí, eu tenho um outro caminho a seguir. Eu vou ter que ter criatividade. E a minha criatividade vai envolver multiplicação. Então vamos lá. Eu vou remontar aqui. Vou tentar de uma outra forma. Para eu eliminar uma dessas equações, eu vou multiplicar ou a de cima ou a de baixo por um valor que vai possibilitar que uma das incógnitas desapareça. No caso, eu vou multiplicar a de baixo por menos 2. Porque eu sei que quando eu multiplicar o y pelo menos 2, eu vou ter menos 2y. E na hora que eu for somar as duas equações, o 2y positivo lá de cima vai fazer com que a incógnita desapareça. Se você não entendeu, parece um trava-língua, é nome para lá, professor, eu estou louco, eu estou louco, é professor. Mas vamos lá. Não é nenhum bicho de sete cabeças mais uma vez. Lembrando que eu só faço essa multiplicação quando eu, pelo primeiro passo aqui, eu for somar essas equações. E o x e o y permanecerem lá. Então, eu tenho que multiplicar uma dessas equações para que eu possa eliminar uma das incógnitas. Então, vamos lá. A de cima, eu não vou multiplicar por nada. Então, permanece intacta. x mais 2y é igual a menos 3. Já a de baixo, eu vou multiplicar por menos 2. Então, x vezes menos 2 é igual a menos 2x. Agora, eu tenho um y. y vezes menos 2 é igual a menos 2y. Agora, eu tenho um. Menos 1 vezes menos 2 é igual a 2. Então, veja aí a importância de você conhecer a multiplicação também dos sinais. Mais com mais. Menos vezes menos. É importante a gente conhecer isso, senão a gente vai se embananar todo. E eu digo para você, porque esta foi a minha situação quando eu iniciei os estudos. Ok, eu entendi os conceitos de sistema de equações, mas chegava a respostas diferentes, respostas equivocadas. Muitas vezes, a resposta era 2, porém eu tinha obtido menos 2 como resposta. Então, esse tipo de situação que eu não quero que você caia. Eu caí muitas vezes. Eu não quero que você caia, que você chegue aqui com este conceito, a ideia de multiplicação e soma de sinais bem estabelecida. Se você não está bem nesse tópico que eu estou falando para você, eu aconselho você a buscar e estudar, chegar novamente para essa aula. Aí sim, você vai ficar tudo mais claro. Então, vamos lá. Eu fiz as multiplicações. Multipliquei a minha equação de baixo pelo menos 2. Ok? Eu fiz isso. Está aqui. Agora sim, eu vou somar. 2, no caso, x mais menos 2, eu tenho menos x. Ok? Menos x aqui. Agora eu tenho mais 2y menos 2y. Isso me dá como resultado o que eu vinha buscando. Zero. Eu zerei. Eu eliminei a incógnita. Agora eu tenho menos 3 mais 2 e o resultado disso é igual a menos 1. Então, vamos lá. Vamos tirar esse zero daqui. Vamos dar uma enxugada na minha equação. Eu tenho menos x igual a menos 1. Olha aí. Então, basicamente, eu cheguei ao final da minha equação. Se eu tenho menos aqui e menos do outro lado, eu vou simplesmente riscar. Eu vou apagar o sinal de menos daqui, o sinal de menos dali e vou obter a minha resposta x igual a 1. Com o caminho mais curto, neste caso. Mas até a gente chegar à possibilidade de utilizar o método da adição, tivemos que fazer aquele processo da multiplicação. Aí você vai me perguntar, professor, como é que eu vou saber que número eu vou usar para multiplicar? Lembre-se, a nossa busca é por eliminar uma das incógnitas. Lembrando que eu poderia, neste caso, por exemplo, ter multiplicado a de cima por 1, vezes 1, a de baixo por menos 1. Aí, neste caso, eu iria eliminar o x. Mas neste método, no menos 2 que eu utilizei, eu acabei eliminando o y e descobri o valor de x. x igual a 1. Então, vamos lá. Tudo entendido? Resolvido? Espero que vocês já entenderam, conseguiram identificar quando eu consigo somar direto e direto ao ponto e quando eu não consigo, quando eu preciso multiplicar uma das equações para eliminar ou x ou y. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu muito bem, volta um pouco o vídeo. Não custa nada. É momento de aprendizagem. O tempo que a gente usa para o estudo é gigantesco o valor. Vai valer muito lá na frente, na hora que você estiver sentadinho lá na sua prova e não vai ficar nervoso quando este tipo de ação aparecer, se Deus quiser. Então, vamos lá. Agora, como prometido, vou jogar vocês para a cova dos leões. Temos aqui a questão número 1. Você vai ler, vai tentar resolver a partir das explicações que foram dadas agora há pouco. E depois você volta para o vídeo e a gente vê se você conseguiu já absorver boa parte das informações. Então, agora você aperta pause, responde e depois volta. Então, vamos lá. Questão 1. Qual o valor de x no seguinte sistema de equações? Então, tenho um enunciado do sistema. x mais y igual a 2 e 3x menos y igual a 20. Eu vou tirar lá do enunciado e trazer para cá, para baixo, já organizado, já montado. Então, o primeiro passo é a gente vai montar o nosso sistema. Então, tenho x mais y igual a 12. Está lá no enunciado. E também tenho 3x menos y igual a 20. Estou assim, mão no roxo, porque estou suando para caramba. x mais y igual a 12. E 3x menos y igual a 20. Eu tirei lá de cima e trouxe aqui para baixo. Agora, eu vou somar. Eu vou trazer, utilizar o método da adição. É isso, professor? Vamos lá. Vamos utilizar o método da adição. Lembrando que o objetivo desse método aqui, segundo a descrição, é somar as duas equações a fim de eliminarmos uma variável. Então, eu tenho um sinalzinho de mais aqui. Tenho x mais 3x. Isso é igual a 4x. Agora, eu tenho mais y menos y. Isso é igual a zero. Então, eu consegui eliminar uma das incógnitas, uma das variáveis. Eu tenho também 12 mais 20. E 12 mais 20 é igual a 32. Então, vamos lá. Cheguei até aqui. Você percebeu que eu consegui eliminar uma das incógnitas. Então, eu vou simplesmente arrumar essa equação. Vou eliminar o zero daqui. E me restou 4x igual a 32. Então, agora, está mais fácil. Vamos lá dar o último passo. O x fica desse lado quietinho. O 4 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, agora, eu tenho x igual a 32 dividido por 4. E o resultado é igual a 8. Então, o valor do meu x, o que eu busco na questão 1, eu encontrei o valor que é 8. Então, o gabarito da questão número 1 é igual a 8. E segundo nossa equação, antes da gente passar para a questão 2, x mais y é igual a 12. Está lá em cima. Se x é igual a 8, então y só pode ser 4, pois 12 menos 8 é igual a 4. Então, caso a questão estivesse buscando o valor do y, a gente só iria fazer a substituição lá na primeira equação. Eu posso utilizar a primeira ou a segunda equação do sistema. A gente sempre opta pela equação mais curta. Então, no caso, seria a primeira. Então, vamos lá. Tudo entendido? Espero que sim, espero que você tenha acertado ou pelo menos que você tenha ido pelo caminho correto. Pode até não ter encontrado o resultado que você queria encontrar. Mas, só de você ter conseguido seguir alguns passos, já é um bom sinal. Isso se resolve com prática, prática, prática. E não tem outro segredo se não praticar. Não vai só adiantar ver a resolução, ficar na teoria se você não praticar. Você tem que se arriscar. Não tem que ter medo dos problemas. Ok? Então, vamos lá. Mais uma questão. Questão 2. Você aperta pause, resolve e depois volta. Então, vamos lá. Uma garrafa pet com sua tampa custa 60 centavos. Sabendo que a garrafa custa 50 centavos a mais do que a tampa, quanto custa só a tampa? Olha aí, como é que eu vou montar isso aqui, professor? Primeiro, a gente, né? O objetivo é montar o nosso sistema. Então, vamos lá. Eu sei que a garrafa mais a tampa, né? Tem ali, lá no anunciado. Custa 60 centavos. Uma garrafa pet com sua tampa custa 60 centavos. Garrafa é G, tampa é T, igual a 60. Eu sei também que a garrafa custa 50 centavos a mais do que a tampa. Então, isso quer dizer que garrafa menos tampa é igual a 50 centavos. Então, eu tenho aqui o meu sistema montado. Está tudo lindo, está tudo bonito. Agora, eu vou simplesmente utilizar o método da adição para que eu possa eliminar uma dessas duas variáveis. Ou elimino G ou elimino T. Ok? Então, vamos lá. Direto ao ponto. Eu tenho G mais G, que é igual a 2G. Mais T menos T é igual a zero. Olha aí, consegui eliminar uma das incógnitas. E 50, aliás, 60 mais 50 é igual a 110. Então, olha aí, consegui eliminar. Não vou precisar daquele sufoco, por enquanto, de multiplicar uma equação por algum número. Então, eu tenho 2G mais zero, igual a 110. Eu vou dar uma limpada nessa equação, deixar ela mais arrumadinha. Esquecer do zero. Eu tenho agora, simplesmente, 2G igual a 110. O G vai ficar deste lado. O 110 fica onde está só o 2, que estava multiplicando, que vem para cá dividindo. Eu tenho 110 dividido por 2. E G é igual a 55. Neste caso, estamos trabalhando com centavos. Então, garrafa, o valor da garrafa é de 55 centavos. Acabou a história. Só que, a questão que é o preço da tampa. Então, se G, que é a garrafa, custa 55 centavos. E se eu sei que G mais T, garrafa mais a tampa, é igual a 60 centavos. Então, o T só pode custar 5 centavos. Ok? É isso. Se ambos custam 60, eu sei que a garrafa já custa 55. Não tem escapatória. Não tenho o que conversar. O gabarito da questão 2 é letra C, 5 centavos. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta um pouco no vídeo para verificar o passo a passo da resolução desse tipo de questão. Lembrando que o desafio aqui é tirar... Olha ali, só tem letra. Só tem palavras. Tirar do enunciado e trazer para cá em forma de sistema. É o grande desafio. Acho que foi o grande desafio dessa questão. E é o que mais vai aparecer em concurso é dessa forma. Não é o sistema lá montado. É mais raro. Acontece. Mas o que mais vai aparecer em 90% provavelmente das vezes que esse tema cair no seu concurso vai ser dessa forma. Então vamos lá. Penúltima questão. Você aperta pause no vídeo, analisa e depois volta. Então vamos lá. Questão 3. Questão 3 tem mais uma chuva. Toda tarde quando eu venho para cá gravar ou pela manhã quando eu venho é chuva na certa. Não tem escapatória. Eu peço desculpa a você. Mas eu acho que ainda não está atrapalhando o áudio. Espero que não. Questão 3. Na compra de duas canetas e um caderno, Joana gastou R$13. Então eu já vou lá. Não vou nem terminar de ler o anunciado logo. Eu vou já montar. Já tem um sistema aqui. Eu já identifiquei. Na compra de duas canetas. Não é isso? Duas canetas e um caderno. Olha aí. Duas canetas. CN mais CD que é o caderno. Ela gastou a Joana R$13. Então eu tenho aí dois CN mais CD que é um caderno igual a R$13. Montei o sistema que exemplifica, desenha aí o gasto da Joana. O Carlos comprou quatro canetas e três cadernos e gastou R$32. Olha aí. Então o Carlos comprou quatro canetas mais três cadernos e gastou R$32. Determine o valor de uma caneta. Então eu já digo para você aqui. De cara a gente já vê que se a gente for meter direto aqui. Sem multiplicar uma equação ou a outra. A gente não vai conseguir zerar a incógnita. Antes da gente fazer aqui a multiplicação. Olha aí. 2CN mais 4CN dá igual a 6CN. Seis canetas. E um caderno mais três cadernos dá igual a quatro cadernos. Ou seja, eu não eliminei nenhuma das variáveis. Então eu tenho que buscar eliminar. Como é que eu vou fazer isso, professor? Eu tenho que multiplicar o A de cima e o A de baixo por um número que possibilite eliminar ou o X ou o Y ou o CN ou o CD. Ok? Então, a gente vai buscar isso. E o segredo aqui é multiplicar por menos três. Ok? Por que por menos três? É porque eu tenho ali o CD, o caderno lá embaixo. E se eu multiplicar por menos três aqui, vai ficar menos três CD mais três CD. E isso vai dar igual a zero. Você, do outro lado, também pode ter seguido outro caminho. Ter eliminado as canetas. Você pode ter eliminado as canetas multiplicando simplesmente por menos dois, eu acho. Eu acho que é menos dois. Eliminaria as canetas. Só que eu não quero eliminar a caneta neste caso, porque eu quero ser mais direto. Eu quero o valor da caneta. Então, eu vou deixar a variável da caneta. Eu quero que os cadernos sumam daqui. Então, vamos lá. Vou multiplicar. 2CN vezes menos três, lá em cima, é igual a menos seis CN. Menos seis canetas. Aí, eu tenho caderno vezes menos três, CD vezes menos três, é igual a menos três CD. CD, lembrando, é caderno. E 13 vezes menos três é igual a menos trinta e nove. Resolvi. Espero que você tenha entendido esse passo a passo, ok? Lembrando que a importância de conhecer é a operação com sinais. Então, a equação de baixo, eu não multipliquei, eu vou simplesmente repetir ela e agora eu vou somar. Menos seis CN mais quatro CN, isso dá menos dois CN. Menos duas canetas. É isso? Menos três cadernos. Tem ali um menos, mas na verdade é positivo. Está aqui na equação de baixo, o caderno está menos três. Mas na verdade é mais três, ok? Quero que você esteja atento a isso e me desculpe por ter digitado esse sinal equivocado. Então, vamos lá. Ler da seguinte forma. Menos três CD mais três CD, ok? Deu para entender? É igual a zero, ok? Igual a zero. Menos trinta e nove menos trinta e dois é igual a menos sete. Aliás, menos trinta e nove mais trinta e dois é igual a menos sete. Lembrando mais uma vez aqui que tem o menos três CD ali na segunda equação, mas é só porque eu errei na ordem de digitar. Então, mais uma vez, antes da gente continuar. Menos seis CN mais quatro CN é igual a menos dois CN. Três CD mais, né? Menos três CD mais três CD é igual a zero. Eu elimino. E menos trinta e nove mais trinta e dois é igual a menos sete. Então, agora eu vou dar uma limpada nessa equação, eliminar o zero. Tenho menos dois CN igual a menos sete. Eu vou deixar o CN aqui. O menos sete continua no seu lugarzinho e o menos dois vem para cá dividindo. Então, eu tenho menos sete dividido por menos dois. Para não dar dor de cabeça, se eu tenho dois sinais aqui de menos, eu vou eliminar os dois sinais de menos. Eu vou eliminar, eliminei e vou simplesmente dividir sete por dois. O resultado desta divisão é igual a três vírgula cinco. Então, o valor da caneta, que é a variável que se manteve aqui, é igual a três vírgula cinco. A resposta que a gente conseguiu é em número decimal. Porém, lá no gabarito, a gente vai marcar em valor monetário, que é igual a três e cinquenta. Então, eu sei que a caneta, o valor da caneta, que era o nosso objetivo da questão três, é igual a três reais e cinquenta centavos. Vamos lá, mais uma questão para a gente finalizar esta aula, que eu espero que não esteja sendo cansativa para você. Lembrando, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, auxilia esse trabalho a continuar chegando aqui no YouTube. Eu tenho dedicado muito tempo, bem mais tempo aqui ao YouTube do que eu vinha dedicando antes, justamente para que o canal possa crescer, para que você possa ter uma boa quantidade de vídeos nesse momento, que você absorva muita informação. Então, vamos lá. Última questão do nosso vídeo. Mais uma vez, você aperta pause, tenta resolver e depois volta. Então, vamos lá, questão quatro. Num quintal, olha aí, há cem animais entre galinhas e coelhos. Então, aqui eu já consigo, a partir desse trechinho aqui, eu já consigo montar o meu sistema. A gente tem que praticar justamente a construção desse sistema. O que tem anunciado que é muito confuso e, às vezes, o anunciado é muito confuso, muito confuso, porque a gente tem bastante dificuldade para montar o nosso sistema. Às vezes, é tão simples, só que o anunciado é construído de uma forma tão cruel para prejudicar você aí do outro lado, que a gente realmente acaba se embananando todo e tomando muito tempo no dia do concurso. Então, a gente tem que praticar. O segredo é praticar. Não canso de falar isso. Então, vamos lá. No quintal, há cem animais entre galinhas e coelhos. Então, G mais C é igual a cem. Galinha, que é G, mais coelho, que é C, é igual a cem. Então, eu montei a minha primeira equação. Sabendo que o total de pés é de 320, quantas galinhas e quantos coelhos há nesse quintal, respectivamente, nesse quintal. Então, eu sei também que as galinhas têm dois pés e os coelhos têm dois pés. O que vale aqui, não sei se é pé, se é pata, mas o que vale é a intenção denunciada. Então, eu sei que 2G, que é a quantidade de pés, a galinha tem dois pés, mais 4C, são as quatro pernas, as quatro patas do coelho, é igual a 320. Então, eu tenho duas situações, formando duas equações. Então, eu tenho aqui caracterizado um sistema. A gente vai utilizar, novamente, o método da adição, onde o nosso objetivo é eliminar uma das variáveis, ok? Para que a gente possa continuar a resolução. Neste caso aqui, você também já vê, embora você não possa não ter a prática, você já vê de cara que, se eu somar isso aqui, eu não vou conseguir eliminar. Eu vou ter que multiplicar uma das equações para que eu consiga eliminar uma das variáveis. Você pode escolher um número que elimine o G ou que elimine o C, ok? Já que aqui, o objetivo é encontrar tanto a quantidade de galinhas, quanto a quantidade de coelhos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar de cima por menos 2 e eu vou conseguir eliminar a incógnita das galinhas. Vamos lá. G vezes menos 2 é igual a menos 2G. C mais C vezes menos 2 é igual a menos 2C. E 100 vezes menos 2 é igual a menos 200. Agora, eu vou simplesmente repetir a de baixo, porque a de baixo eu não precisei multiplicar por nada. Agora, eu vou conseguir eliminar. Menos 2G mais 2G é igual a zero. Lembrando que quando eu não tenho o sinal, frente ao número, como eu não tenho aqui, é porque o sinal é positivo. Menos 2G mais G é igual a zero. Menos 2C mais 4C é igual a menos 2C. E eu tenho menos 200 mais 320. O resultado disso é igual a menos 120. Vou dar aquela limpada básica, eliminar o zero. Vai restar menos 2C igual a 120. Menos 120. Se eu tenho um negativo de um lado, negativo do outro, aqui eu posso riscar os dois sinais. Como eu posso também não riscar e resolver direto. Então, a gente vai dividir. O C fica aqui. O menos 120 permanece. O 2 que estava multiplicando, vem dividindo. Menos 120 dividido por menos 2. Eu simplesmente vou cortar os dois sinais negativos. Vai me restar 120 dividido por 2. E eu encontrei 60. Então, eu sei que coelhos são 60. E se são 100 animais e destes, 60 são coelhos, então o restante 40 representam as galinhas. Então, eu tenho 40 galinhas e 60 coelhos. O gabareto está ali na letra A. 40 e 60, respectivamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu trouxe estes exercícios para a gente iniciar. É só uma introdução à resolução desse tipo de problema. Se você ainda está com dificuldade, eu oriento você a continuar praticando, respondendo, verificando resolução de questões desse assunto. Que você, com certeza, vai se sair bem. Você vai tirar de letra esse tipo de conteúdo. E se você optar por resolver por outro método esse sistema de equação, o sistema de equações, você faz aí a sua experiência, a sua prática que vai dizer o que é mais fácil, o que é melhor para você. Então, um grande abraço. Obrigado para você que ficou até aqui. Valeu. Até a próxima.